...e incêndios devastadores. A natureza reage, mas ainda enfrenta o avanço do desmatamento e alterações climáticas. Na segunda e última parte da expedição, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero percorreram paisagens majestosas, montanhas, jardins de Vitória Regia e lagos de água cristalina. É a jornada da vida. Em meio à maior planície alagada do planeta, uma cadeia de montanhas se ergue. Nessa época de cheia, fica difícil ver o curso calmo e tortuoso do rio Paraguai que passa ao lado. Aqui está a fronteira de resistência para ajudar o Pantanal a se recuperar da seca e continuar sua jornada da vida. Mesmo morando em meio ao paraíso, Jodilene conheceu dias de inferno. O fogo de 2020 foi um fogo que deixou tristeza para nós, de ver a nossa vegetação, né, que estava tão bonito, tão verde, acabando. Teve gente que desmaiou, teve gente que passou muito mal, porque analou muita fumaça. Jodilene conta que o fogo matou os peixes dentro da água. A gente entrava no escuricho, via as iscas que estavam ali, tudo morto, porque aqui foi a quintura, né, da água que o fogo passou. E depois, muito tempo, ficou sem nada? Sem nada. E depois veio a nuvem de cinza, né, que chovia, assim, que nem garoa, mas era cinza. Meses e meses na sua praia, no carro de cinza. E muita quintura. Foi tão triste. Ai, desculpa te fazer ficar lembrando disso. Mas agora tá voltando, né? Agora tá. Graças a Deus. Quando fala fogo assim, meu Deus. Falo, Deus, não deixa acontecer como aconteceu no ano de 2020. Foi terrível. Mas esse ano, graças a Deus, a água foi boa. E tá tendo bem isca, bem peixe. Como a maioria das famílias aqui, a Dela vive de vender iscas para os pescadores esportivos, que chegam em grandes barcos de turismo. Com a cheia, muitos lagos voltaram a se formar. E neles florescem os jardins de Vitória Régia. O cafezinho aproveita a base de apoio para buscar insetos, que também tiveram a ideia de descansar nas folhas gigantes. Todas as formas de vida parecem aproveitar a chance de fartura trazida pela cheia. A gente tem, de fato, uma oportunidade. E, ao mesmo tempo, nós não devemos nos acomodar. Mas sim, definimos aí ações humanas que são fundamentais para proteger esse paraíso das águas. Como no exemplo mais ao sul, que vimos na semana passada, aqui também um grupo de fazendeiros e unidades de conservação se reuniu para formar uma área protegida. Junto com o Parque Nacional, a rede amolar é do tamanho da metade do estado de Sergipe. Uma ação do grupo é a prevenção contra o fogo. As torres de comunicação em cima da serra agora também vigiam o território. Instaladas por uma ONG ambiental, constantemente varrem mais de um milhão de hectares em busca de fumaça. Um programa de inteligência artificial dá o alerta que é visto em Corumbá, na sede da ONG, a 70 quilômetros de distância. Detectado rápido, o fogo pode ser combatido antes de se tornar incontrolável. Prevenção é importante, porque nem todas as feridas do fogo se fecham sozinhas. Aqui na Serra do Amolar, foram 100 mil hectares de floresta que ficaram degradados pelo fogo. Apenas duas, três espécies mais resistentes é que conseguiram rebrotar. O fogo passou com um calor tão intenso que consumiu até aquele banco de sementes que geralmente cobre o chão de uma floresta. Aqui só ficou esse solo, assim, arenoso, cheio de cinzas. Para recuperar a floresta aqui, só com intervenção humana. Uma tarefa imensa. Um buraco de cada vez. Uma planta de cada vez. As espécies escolhidas são as nativas, que dão frutos para alimentar os bichos. Até agora foram 25 mil mudas plantadas. Parece nada na imensidão destruída. Mas é como criar refúgios de sombra e alimentos espalhados pelo deserto. Pequenos oásis, essa estratégia, ela tem nos ajudado, não só no sentido de recuperar essas manchas que ficaram marcadas pelas cicatrizes do fogo, mas também para começar a gerar atratividade em inúmeros dispersores, pássaros, pequenos roedores, que vão ajudar nesse trabalho de recuperação desse grande território. Depois de comer os frutos dos pedacinhos de floresta, os bichos se encarregarão de espalhar as sementes, plantando eles mesmos novas florestas. Para isso, é preciso manter esses bichos vivos. Na beira da estrada que corta o Pantanal de norte a sul, a jiboia espera a hora de atravessar. As chances dela são muito baixas. Mas hoje é o dia de sorte da jiboia. Travessias seguras estão sendo abertas sob as dezenas de pontes da estrada por uma ONG junto com a Polícia Ambiental. Câmeras instaladas nas passagens flagram o resultado. Um desfile constante de animais de todo tamanho. Salvos da estrada que mata mais de 2 mil animais por ano. O capitão é muito bicho morto, né? É, é um número bastante elevado. De janeiro para cá desse ano foram três onças pintadas. Três onças pintadas. E outros animais, né? De porte menor, tamanduaca, pivara. As pegadas não deixam dúvida. As onças acharam a passagem. No Pantanal, a vida selvagem está sendo empurrada para áreas cada vez menores. Nos últimos quatro anos, o ritmo de desmatamento mais do que dobrou. E mais da metade da área desmatada está em Corumbá, que perdeu quatro vezes mais vegetação nativa nos primeiros seis meses desse ano do que no mesmo período do ano passado. Esta semana, o Mato Grosso do Sul anunciou a suspensão de novas licenças para desmate até que seja elaborada uma lei para arregrar o uso do solo no bioma. O Pantanal, em 300 anos, com atividade pecuária, manteve essa preservação de cerca de 80% do bioma. Nós temos que segurar, sim, qualquer movimento de supressão, principalmente em relação às matas. E é esse estudo que a gente vai fazer para colocar em lei, para que a gente não tenha essa situação para frente. No Planalto, a terra custa 50 vezes mais caro do que no Pantanal. E a especulação segue a rota de estradas que estão sendo abertas e tiveram as obras suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Estado. O questionamento hoje é possibilidade ou não de causar um prejuízo a este bioma fantástico que nós temos. Então, o problema é, não tem licença ambiental. Durante séculos, o Pantanal manteve o equilíbrio delicado em que a produção se adaptou à natureza. E quando nós ousamos a inverter essa lógica, certamente nós estamos provocando aí fraturas e intervenções que podem extinguir espécies, lugares que são efetivamente, ao longo do tempo, produtivos e, ao mesmo tempo, ricos em vida silvestre. Nesta paisagem, as nuvens que você vê estão refletidas na água que você não vê. Tudo parece flutuar sobre a água quase invisível de tão limpa. Como num aquário, ao longo de milhares de quilômetros quadrados, a vida aquática está exposta. Onde correm riachos, a correnteza balança as algas num balé colorido. É lindo. E é assustador saber que isso é resultado de um desastre ambiental. Tudo começou há 50 anos, quando as cabeceiras do rio Taquari, no Planalto, foram desmatadas para abrir novas lavouras. A chuva foi arrastando o sedimento dessa terra descoberta para dentro do rio, que ficou assoreado e acabou mudando de curso. Dá para ver pelo satélite, bem no meio do Pantanal. A ação humana acelerou um processo que levaria séculos para acontecer. Quando estourou suas margens, o Taquari mudou não só o próprio curso, mas também o de muitas vidas. Mais de 100 fazendas agora estão debaixo d'água. Onde o alagado encontra o rio Paraguai, a floresta morta lembra que o perigo sempre está próximo. Uma onça encontrou um ponto alto para descansar e vigiar a área ao mesmo tempo. A árvore queimada pelo fogo está morta, mas ainda em pé. Onças só ficam assim relaxadas quando estão digerindo uma boa refeição. Juntas, onça e árvore morta formam um símbolo forte. O Pantanal pode renascer se fizermos o que é certo.